Pessoal, vamos falar sobre os auditores da Receita que estão prometendo o apagão, falaram que vão parar de trabalhar, que não vão cobrar imposto, mas infelizmente essa notícia não é tão boa quanto parece, vamos entender isso daí, essa notícia foi sugerida por Vash, Bitcoinheiro do Sul, MB Lula não sabe se é Dorinha ou Moro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, auditores da Receita prometem dias de apagão como protesto à volta do trabalho presencial, segundo eles a volta do trabalho presencial está sendo atribulada, feita de forma sem planejamento, com pressa, não sei o que lá, eu vou te falar um negócio, a pandemia já acabou, aqui no Rio não tem mais nada e o pessoal não quer voltar a trabalhar presencialmente. Nessa vida de funcionário público, meu amigo, ô vida boa desse pessoal, hein? E daí eles estão falando que não, que vamos protestar, vamos fazer um apagão, vamos parar de cobrar imposto, olha que joia, pra nós libertários, olha que maravilha, é isso daí, pô, imposto é roubo, tomara que eles não cobrem nada mesmo, que fiquem, tomara que fiquem em apagão o resto da vida deles, né? Infelizmente, a coisa não é tão simples assim, porque no final das contas isso acaba prejudicando muita gente, principalmente que faz processo de importação, exportação, porque infelizmente se eles não conseguirem a guia de importação, a guia de exportação, não sei o que lá, o pessoal pode usar violência contra eles em face da carga, tá sem o papelote lá específico lá da máfia burocrática, então no final das contas isso daqui vai atrapalhar um monte de empresa, um monte de gente, é lógico, se fosse só não fazer auditoria de imposto, só não cobrar imposto estaria ótimo, né? Isso aí eu apoio 100%, podia ser assim pra sempre, deixa o pessoal então agora, obriga mesmo, tem que trabalhar presencial tudo, ou então não trabalhar, é isso mesmo. É muito engraçado isso, né? Para os auditores, o retorno presencial é precoce e mal planejado, inclusive pessoas que fazem parte do grupo de risco. Caramba, a pandemia acabou, cara, não tem mais nada não, pô, para com isso, que coisa. Esse pessoal, cara, é impressionante, bicho, o nego não quer trabalhar não, cara, não quer trabalhar mesmo. Ah não, que tem que fazer concurso pra repor não sei o que lá, as vagas, repor nada, cara, trabalha aí, meu amigo, tem um monte de ferramenta hoje em dia eletrônica pra você ter uma produtividade maior. Ah não, tem que repor, tem que contratar mais gente, coisa e tal, olha que absurdo isso, o nego quer crescer o Estado, é o que eu falo, o interesse do establishment, o interesse da burocracia do Estado é sempre aumentar de tamanho, é impressionante isso, né? E se fosse mesmo parar de cobrar imposto, seria ótimo. Infelizmente não é isso não, é muito pior, vão atrapalhar a vida de um monte de gente com esse negócio de paralisação, de apagão, de não sei o que lá. Estão fazendo um protesto contra o chefe deles lá na Receita Federal, o José Tostes, que eu não conheço não, mas já ganhou meu respeito, só por não estar repondo o pessoal que está sendo aposentado e coisa e tal. É isso mesmo que tem que fazer, tem que lutar contra o aumento do Estado, e essa é a proposta de governo correta, né? No final das contas é isso daí. Infelizmente, adoraria que fosse só não pagar imposto, mas no final das contas esse apagão atrapalha um monte de gente. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br barra visão libertária, o link está na descrição do vídeo.